Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar de um assunto que eu considero muito importante. Enfim, eu faço divulgação de astronomia pra quem me acompanha aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram. E eu tô sempre chamando pessoas pra ciência. Em que sentido? Ah, falando que ser cientista é muito legal e tudo mais. Mas nas redes sociais, em geral, eu tô sempre focando nos pontos positivos da carreira. Então eu acho que eu tenho a responsabilidade de fazer um vídeo falando também das tretas que envolvem a carreira acadêmica. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os prós e contras da carreira acadêmica focado aqui em astronomia, tá, gente? Provavelmente carreira acadêmica em outras áreas tem outros prós e outros contras. Provavelmente tem alguns dos que eu vou falar aqui também. Mas eu quero deixar claro que aqui eu tô falando da carreira de astronomia, tá? Quando eu fui prestar vestibular pra astronomia, eu não sabia exatamente como a carreira funcionava. Não sabia quanto tempo levaria, quanto eu ganharia. Então vamos dizer que eu entrei um pouco perdida. Então eu sempre digo que eu faço esses vídeos de carreira aqui no canal pra ajudar a Stephanie do passado. Ou seja, pra ajudar vocês aí que têm vontade de possivelmente virar cientista. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou a astrônoma e eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre os prós e contras da carreira acadêmica focado em astronomia. Mas Stephanie, você tá falando que vai falar dos prós e contras, o que é a carreira acadêmica? A carreira acadêmica é a cadeira acadêmica. A carreira acadêmica é justamente um caminho de formação do cientista. Então o que você tem que fazer? A princípio você faz a graduação, aí você faz um mestrado, um doutorado. É possível também aqui fazer um doutorado direto, pulando o mestrado. Mas aí depois você vai fazer postdoc, possivelmente não vai fazer um postdoc só, vai fazer vários postdocs. Algumas pessoas fazem um postdoc só, algumas pessoas fazem mais de um. E aí depois você vai aplicar pra um concurso pra ser professor ou pesquisador em alguma universidade ou instituto de pesquisa. E bem, resumidamente, é isso. Stephanie, você acha que vale ou não vale a pena seguir a carreira acadêmica? Bem, aqui nesse vídeo eu vou dar pra vocês algumas informações. E eu quero que vocês decidam por vocês mesmos se vale a pena ou não. Porque essa no fim, gente, é uma escolha muito pessoal. O que você vai fazer com a sua vida. Então eu vou dar as informações aqui pra vocês e eu quero que vocês decidam isso. Então beleza, vamos aos prós. Vantagens da carreira acadêmica. Geralmente quem entra na área científica, na carreira científica, é porque gosta. É porque ama astronomia, porque gosta muito de física. Então a primeira vantagem é que você vai trabalhar com algo que você gosta. Então, a meu ver, essa é uma grande vantagem, trabalhar com o que se gosta. A segunda vantagem é que na carreira de astronomia, astrônomos viajam muito. Então pra quem gosta de viajar, essa é uma ótima carreira. Eventualmente você vai ter que ir nos telescópios pra observar. Por exemplo, nos grandes telescópios do Chile. Você vai pra conferências em vários locais do mundo. Então a carreira de astrônomo envolve muitas viagens. Geralmente quem trabalha com astronomia tá inserido em grandes colaborações internacionais. Então isso ajuda. A terceira grande vantagem é que se você virar pesquisador, professor de uma universidade ou instituto de pesquisa, você vai ter um emprego estável e você vai ganhar bem. No Brasil, por exemplo, o começo de carreira de um professor é pelo menos aí uns 10 mil reais. Então se você chegar lá, você tem um emprego estável e você vai ganhar bem. Uma quarta vantagem é a informalidade em alguns locais. Como assim informalidade? Por exemplo, eu às vezes ia trabalhar de chinelo. Pode ser que em alguns lugares isso não seja bem visto, mas em geral os institutos, assim, não cobram uma grande formalidade, por exemplo, na hora de você se vestir. Aqui eu não vou trabalhar de chinelo porque é muito frio, mas no Brasil eu sempre ia trabalhar de chinelo e eu acho isso ótimo, sinceramente. Beleza, agora vamos aos contras. As tretas da carreira acadêmica. Pra começar, que a carreira é muito longa. Até você chegar numa posição de professor pesquisador de alguma universidade ou instituto de pesquisa, são aí pelo menos uns 15 anos. Então o tempo de carreira que você tem que fazer, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, isso aí dá, assim, em média uns 15 anos. Então é uma coisa aí, ó, longa, tá? Um outro grande problema é o retorno financeiro até você chegar lá. Ou seja, eu tô falando aqui da pós-graduação, mestrado, doutorado. E aqui nessa questão do retorno financeiro entra uma outra desvantagem, que é o retorno em reconhecimento. Como assim, Stephanie? Geralmente o pessoal chama o salário do cientista no Brasil de bolsa. E geralmente quando você faz mestrado e doutorado, e você fala isso pra alguém, as pessoas perguntam, ah, mas e quando você vai começar a trabalhar? Ah, mas então você só estuda? Sendo que, gente, mestrado, doutorado, pós-doc, isso é um trabalho, tá? E o salário do cientista no Brasil é chamado de bolsa. Então aqui tem duas coisas. Até você virar professor, você não tem reconhecimento de que aquilo é um trabalho, assim, por parte das pessoas. E você também não tem um retorno financeiro bom. A bolsa da CAPES do CNPq não é muito dinheiro pra um funcionário que é super especializado naquilo que ele tá fazendo. Além disso tudo, o pós-graduando, ele não tem direitos trabalhistas. Então ele trabalha, mas ele não tem direitos trabalhistas. Isso é um grande problema. E isso, inclusive, pode afetar, na verdade, vai afetar a sua aposentadoria no final das contas. Um outro ponto é que essa carreira, ela tá muito ligada a investimento em ciência e ao governo. Como assim, Stephanie? Bem, se você não tem investimento em ciência, o valor das bolsas não vai aumentar, os pesquisadores não vão ter dinheiro pra investir nas suas pesquisas. Então é uma carreira que depende do investimento em ciência e que depende do governo. Além disso tudo, tem uma outra questão aí que é a instabilidade e as incertezas. Uma hora você tá fazendo mestrado em um lugar, outra hora você tá fazendo, possivelmente, doutorado em outro lugar. Você não sabe se você, no fim das contas, vai conseguir uma vaga de pós-doc em algum lugar. Você não sabe se depois dos seus pós-docs você vai passar num concurso pra professor. Então é uma carreira um pouco incerta e instável. Uma outra coisa aqui que é muito séria, gente, é que existem estudos que mostram que existe uma correlação entre estar na carreira acadêmica e o desenvolvimento de doenças mentais. Eu vou deixar alguns links sobre isso aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu acho que esses são os principais prós e contras da carreira acadêmica em astronomia. Se você conhece algum outro que eu não citei aqui, comenta aqui embaixo pra ajudar quem pretende seguir essa carreira. Mas, Stephanie, você acha que vale a pena ou não? Bem, eu escolhi seguir a carreira acadêmica. Mas, de novo, isso é uma coisa muito pessoal. Então eu acho que se você pretende seguir a carreira acadêmica, você tem que pensar por você mesmo se você acha que isso vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. E aqui no canal eu tô sempre falando de astronomia, de carreira acadêmica, coisas que tangem isso também. Então, se você curte esses assuntos, não esquece de se inscrever aí no canal. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.